Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de demografia. Ou melhor, vamos falar aí de população. Cara, esse assunto é muito importante para você interpretar inúmeras questões. Seja no Enem, seja no vestibular, seja na prova da sua escola, seja num concurso público, enfim, que é a demografia, pois é. E para entender a demografia, a gente tem que analisar um pouquinho como diferentes estados, ou melhor, como diferentes épocas tentam explicar essa dinâmica populacional. E quando a gente diz dinâmica populacional, a gente tem que analisar diversas condicionantes, tá? Não é tão simples assim, não. Para isso, nós temos que analisar a natalidade, o número de pessoas que vêm a nascer num país. Temos que analisar a mortalidade. Temos que analisar as migrações, sejam internas, sejam externas. Temos que analisar quem sai, analisar quem chega. Temos que analisar a expectativa de vida. A demografia, ela é muito importante, principalmente para o planejamento de um estado. Afinal, você tem que olhar quantas pessoas você tem no seu território e para onde vai os recursos. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, você tem que planejar. E, claro, amores, a gente tem que analisar a demografia não sobre um prisma imediato. A gente tem que analisar a demografia principalmente sobre um prisma de alguns anos, de algumas décadas. Olha só, vamos pegar o caso do Brasil, que é um caso muito curioso. Pouco se analisou a demografia do Brasil ao longo desses últimos anos, não é verdade? Tanto que as crises previdenciárias que acontecem nos últimos anos acontecem exatamente por falta de algumas análises e estruturas demográficas que veio a acontecer. Por exemplo, a gente sabe que a população brasileira vem envelhecendo. A população brasileira vem aumentando, conforme passam os anos, a sua expectativa de vida. Entretanto, poucas pessoas estão nascendo. A taxa de natalidade do Brasil, que já circulou na casa de 5, 6 filhos por mulher, em média, hoje nós estamos falando de 2, 2.1. Isso significa que as pessoas estão vivendo muito mais, o que é bom. Entretanto, poucas pessoas estão nascendo. E aqui é um ponto muito importante, meus amores. Pois, se menos pessoas estão nascendo, isso é sinal que daqui a alguns anos vai faltar, por exemplo, mão de obra, mercado consumidor, captação de recursos, de impostos, gerando inúmeros problemas. Percebam como isso é muito importante, analisar a demografia de um país. Se a gente pegar aqui países muito desenvolvidos, os que a gente normalmente chama de primeiro mundo, é que eu não gosto muito disso aí, porque dá uma esculachada na gente, né? Essa é real. Mas a gente pegar esses países de índice, esses países de indicadores de desenvolvimento humano mais elevado, por exemplo, países do continente europeu, são países que hoje apresentam uma taxa de natalidade muito baixa, tal como Noruega, Dinamarca. É claro, amores, que eu estou usando aqui, países que talvez não dá para a gente referenciar a nossa realidade, é claro. Mas só para você tomar essa dimensão. Então, são países em que a estrutura de desenvolvimento humano está mais elevada, a industrialização está mais elevada, e aí a taxa de natalidade acaba caindo. Mesmo porque as mulheres dentro desse espaço têm mais acesso à informação, trabalham fora de casa, têm uma estrutura muito diferente da nossa. O custo de vida altíssimo nesses países, e aí vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Entretanto, a gente tem outros países. Por exemplo, países mais pobres, países que não apresentam uma industrialização tão elevada, tais como alguns países do continente africano, onde a taxa de natalidade ainda é muito alta, a taxa de natalidade é de 5, de 6, de 7. Alguns países árabes, no Oriente Médio, taxa de natalidade é de 5, 6, 7. O que mostra que quanto menos informação uma sociedade possui, ou quanto menos emancipada, por exemplo, venha a ser uma mulher, mais filhos ela tende a ter. Aliás, isso vocês vão entender num ponto que eu vou trazer já já. E a gente pode pegar países que estão em ascensão, ou é que a geografia normalmente costuma dizer, países emergentes. E aí a gente entra neste balai, que é o caso do Brasil. Países emergentes como o Brasil, que tem uma industrialização, ainda que tardia, apresenta uma taxa de natalidade de 2, 2.13, beleza? E claro, para além da taxa de natalidade, a gente tem que analisar a mortalidade, bem como temos que analisar também a expectativa de vida. Enfim, reparem que são raros condicionantes aqui. O estudo da demografia, ele é tão importante, que ao longo da história nós tivemos algumas teorias, beleza? Anota aí as três logo que eu vou falar, que aí você já pede esse rolê. A teoria Malthusiana, a teoria Neo-Malthusiana e a teoria Reformistas. Temos outras teorias, mas de bate-pronto eu vou falar dessas três. A teoria Malthusiana, ela foi redigida por Thomas Malthus em 1798. Foi o primeiro estudo sobre população, sobre demografia mundial mesmo, olhando o mundo e o crescimento como estava. Segundo Malthus, e aí a gente tem que analisar também eu contei essa história aqui em que ele estava presente. Ele dizia o seguinte, que a população mundial, ela crescia tanto, 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 ela estava a crescer tanto, 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 que mais cedo ou mais tarde faltaria alimento no mundo. Portanto, ele ligava o crescimento da população mundial e com o crescimento da população mundial nós não daríamos conta de produzir alimento para todo mundo. O que hoje nós sabemos que é, for uma grande falácia, pois a população tem capacidade de se produzir alimento e a fome no mundo não é decorrente ao crescimento populacional. Inclusive, Thomas Malthus, ele carregava consigo discursos extremamente preconceituosos, tais como muitos teóricos da época, tá? Carregavam discursos extremamente preconceituosos, culpando diretamente a população mais pobre, principalmente acerca do controle moral que eles diziam. Falando que a população pobre que estava ali não tinha muito o que fazer e ficava tendo filhos, enfim, tinha essas patifarias que aconteciam principalmente ali no século XVIII. E é muito importante que Thomas Malthus trouxe consigo também uma análise de crescimento em gráfico. Então, ele dizia que a população mundial crescia de maneira geométrica, então, crescia assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32, e vai dobrando, e a população, e o crescimento alimentar e a produção de alimentos crescia de maneira aritmética. Então, assim, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Ou seja, chegaria uma hora que não teria alimento para todo mundo. O tempo foi passando, veio a Primeira, veio a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma revisão dessa teoria malthusiana, que vão ser os neomalthusianos. Então, eles vão analisar a teoria malthusiana, mas agora sobre um outro prisma. O que eles vão trazer aqui, ó? O grande crescimento populacional que estava acontecendo no mundo era a principal causa da pobreza. Veja, então, a pobreza no mundo estava relacionada ao crescimento populacional. Então, portanto, se você diminuísse o crescimento populacional, você também iria diminuir a pobreza. Gente, outra grande patifaria. É só você analisar os contextos da história, principalmente em momentos em que a população não crescia de maneira vertiginosa, tal como acontecia no pós-Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim ainda você tinha camponeses, pessoas excluídas, você tinha uma minoria vivendo muito bem. É muito importante que essa teoria, ela foi muito contestada, pois o crescimento populacional não gera a pobreza. O crescimento populacional é uma das consequências da pobreza. Portanto, você tem que resolver a pobreza, aí sim você consegue resolver o problema do crescimento populacional. Repare, isso é muito importante. Mas, dentre essas discussões, os neomotuzianos contribuíram, em certa medida, principalmente para trazer e levantar para os estados a necessidade de colocar em suas constituições o planejamento familiar. Então, levar a educação, olha só, métodos contraceptivos. Com neomotuzianos ou não, pelo menos isso surtiu efeito na nossa Constituição Federal de 1988, que fala sobre o planejamento familiar, e isso acaba sendo muito importante. É claro que tanto a teoria maltoziana quanto a teoria neomotuziana iria ser criticada tal como deveria ser, e aí você vai ter a teoria reformista. A teoria reformista é muito legal, porque já traz as bases de Karl Marx, e isso é muito interessante, pois acaba mostrando que o grande problema do crescimento populacional, ou melhor, da fome e da pobreza, não é necessariamente o crescimento populacional, não é necessariamente o grande adensamento, mas sim a distribuição de oportunidades, a distribuição de riquezas. Poxa, se você oferecer condições de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso a saneamento, de acesso a métodos contraceptivos, de acesso à justiça, pronto, às oportunidades, é quase que certo que a tendência da população mundial é cair. E isso é muito fácil observar quando a gente pega países, por exemplo, mais pobres. Países mais pobres hoje têm uma taxa de natalidade muito elevada, exatamente porque a informação não chega lá. E por eles terem essa taxa de natalidade muito elevada, exatamente pelas oportunidades não chegarem até lá, a gente acaba tendo inúmeros, inúmeros problemas. Beleza? Galera, muito, muito, muito obrigado, valeu demais. Não se esquece, tá bom, de se inscrever aqui no canal. E aí, faz assim, pega esse vídeo e compartilha no WhatsApp para dar aquela moral. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.